Paciente Ritunulo Resin, Rússia Hospital Regional Eduardo Ximénez Baucau, transfera para o Hospital Nacional Guido Valadares. Chefe de Departamento Emergência Ambulatório, Róxio Baucau, Claudino Ximénez Teten. Há Rússia Fulano Tô Bruto Agora, Róxio Baucau, transfera paciente Ritunulo Resin, para o Hospital Nacional Guido Valadares, onde há o tratamento. Tamba Dadaune, Róxio Baucau, enfrenta problemas nesan odamatan, sala raiosis, avaria, inclui suporta laboratorium la hija. Tamba dificulta teve esse atendimento para a comunidade de Sira, inclui atodetecta paciente em uma hora. Fulano e Dane, já há 33 pacientes, não é como referal, o Fulano Couto, tomamos 44, não é como referal. O Fulano Couto, Róxio Baucau, transfera paciente Ritunulo Resin, para o Hospital Nacional Guido Valadares. Há Ríria, quando das rodas, mora, dizer, não é como referal, o Fulano Couto, na hora, Raiosis. Em Pesco, temos um paciente suporte diagnóstico ciracêleto em um laboratorio. O problema Híria aqui relata-nava do Ministério da Saúde, não consegue retirar visita do vice-ministro da saúde, masdem이트 lavado a solução. Também, o senhor vai ter sidoử ao Ministério da Saúde, que obedecer essa tentativa do problema Híria aqui. Ame informado que é o Ministro do Sáudio, a URT, e o Ministro do Sáudio, o Ministro do Sáudio, o Ministro do Sáudio, o Ministro do Sáudio, O paciente, durante a transferência do Hospital Nacional Guido Valadares, Dili, a maioria sofre mora cirurgia, factura inclui mora ciracelo.